Vamos voltar a ler o livro, né? Ok? Vamos voltar a ler o livro de Apocalipse. Tomar um cafezinho. Aqui. É interessante esse estudo, né? Muito interessante. Então vamos voltar a ler o livro de Apocalipse. Opa, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Pronto. Então, opa, aproximei demais. Distanciei demais. Aí. Pronto. Ok? Cadê o Chart para a gente conversar? Eu estou tentando terminar esse texto, né? Pronto. Ai, meu pastor, ainda bem que o senhor insiste. Eu sou insistente. Eu não sei o que que é, né? É um problema problemático. A gente quase terminou o livro de Apocalipse 13, né? O livro de Apocalipse 13, ele praticamente foi terminado aqui. Que luta, né? Hoje foi luta. Não sei se há alguma queda na atenção. Sei que o microfone falha e agora a imagem também falhou, né? Então, terminar o capítulo 13, vamos para o 14? Apocalipse 13, a imagem está boa, o som está bom? É. Eu não sei se é a internet, eu não sei o que é, não. Tem que observar, né? Então, você viu aí, a besta que sobe do mar, besta política, poder político. Veja o vídeo anterior. A besta que sobe da terra, a besta religiosa. Não apareceu o anticristo ainda, apareceu o dragão, que é o demônio, dragão vermelho. E apareceu duas bestas, que são os poderes, né? Quem é que está ouvindo bem, diga eu. Alcione. É. Vai o microfone, pronto. Estão ouvindo bem, pastor? É porque eu desativei o microfone. Então, vamos lá, é a continuação de Apocalipse 13. Mas, ficou só dois textos, né? O primeiro texto, o penúltimo texto é E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes sejam postos um sinal na sua mão direita. Aí, onde é uma questão poêmica. É poêmica, é poêmica. Eu devia ter ido logo para o celular, né? É. Então. Deixa eu ver aqui. Pronto. Agora sim, joinha. É. Está legal? Pronto, agora vamos embora, né? Pelo celulha. E fez a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, que lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou na sua testa. Aí também é poêmica. A testa está ligada nas ideias. E na mão está ligada a obras. Então, seria um sinal, um tipo de carimbo? Pode ser que sim, tá? Pode ser que sim. Seria um tipo de alguma coisa? Sim. Pode ser que sim. Então, nós não sabemos que marca é esta da besta. Tá? E pode ser no próprio DNA da pessoa. Nas ideias e nas obras. Né? Um tipo de chip. Os espíritos e até o próprio Deus sempre utilizaram chips, né? A circuncisão é um sinal, né? Um sinal de Deus. A circuncisão é feita no pinto da criança. Quando ele tem sete dias de nascido. E é um corte feito com isso aqui, ó. Ágata. Tá vendo a ágata? Sim, ó, nhao. Sim, ó, nhao. A ágata, ela é uma faca. Eu tenho uma ágata aqui, que ela corta mais do que faca. Tá aqui na minha frente. É que eu não estou conseguindo pegar. Então, essa ágata é cortada do pinto do guri, né? Não é uma partezinha, é um sinal. Então, sinais, o mundo espiritual sempre deu. Um sinal do mal e do bem. Os demônios colocam o chip nas pessoas direto. E tem até um vídeo nosso que ensina como anular os chips dos demônios. Veja aí no nosso canal o chip dos demônios, tá? Então, esse poder da besta, a primeira e a segunda besta, eles vão gerar um sinal, um código para identificação. Aí ele vai fazer com que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, livres e servos, eles sejam postos um sinal na sua mão direita. Ou na sua testa. Então, na testa, um tipo de código de barra. Mas esse código de barra não será visível. Nós estamos caminhando para isso. Todos nós já somos chipados, né? O CPF da pessoa é um chip tremendo. Através do CPF, a pessoa sabe tudo do outro. Né? Mas tudo mesmo. Eu quero o comentário de vocês aqui, tá? Testa, ideias, mão, obras. Gostei, Cristina. Cristina, sempre presente. O som está bom aí? Né? É. Então, vamos ver aqui, né? Deixa eu ver aqui. Como é que está o som, né? Vamos ver como é que está o som. Bora? Bora. Deixa eu ver aqui. Tá? Esse sinal pode ser por dentro, gente. Pode ser por dentro, tá? O som só aparece quando... É. Então, esse sinal pode ser por dentro da pessoa. Pode ser no próprio DNA da pessoa. É. Seria um QR Code. Um QR Code do demônio. Os demônios fazem muito isso, tá? O som está bom, pastor. É. Está bom o som. Ótimo. Deixa eu ver aqui como é que está. A imagem está boa, não está? É. A imagem está boa. Então, graças a Deus, né? Pronto. Fala que eu... Fala... Eu iria... Que a auria da pessoa... Áurea. Fala que a auria da pessoa... É outro assunto. Vamos ficar no Apocalipse. Eu posso falar amanhã às três horas da tarde. É o que está acontecendo, pastor. Sim. E já aconteceu, tá? Porque isso... Já houve, né? Sonha a imagem... Bom, graças a Deus. Amém. O senhor já viu a festa de inauguração do túnel... Que liga o Reino Unido com a França? É de arrepiar. Não foi a... Como é o nome? O túnel lá do acelerador de partícula, né? Já assisti, né? Ó... Então... É... Então vai haver um sinal, tá? É... Que sinal é esse? Nós não sabemos. É um sinal que é claro que... Hoje, com... As falsificações que tem... A gente caminha... Né? Indispensavelmente para isso. Seremos chipados em breve. Já somos, né? Hoje, através do celular, você já sabe de tudo. Onde a pessoa foi, aonde foi, aonde veio, o que fez. O que comprou. Através dos pagamentos também de cartão, né? Então não tem como fugir disso, não, tá? É... Agora, esse chip da besta... Eu acho que... É mais do que isso. É como se fosse um controle total da besta sobre você. E isso só se dá se for por dentro. Mas também já estamos caminhando para isso. Viz Maria. É... Viz Maria, Chiquinho? Viz Maria. Que coisa, né? É uma coisa meio acoisada. Pode fazer alguma pergunta, né? É... Qualquer lugar. E a câmera, tudo... É... 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 E a coisa está ficando, né? Então, ó... Então, a besta vai colocar um sinal. A testa, geralmente, é ligada à ideia, né? A sua testa. A ideia, por isso que as pessoas dizem... Quem tem testa grande é autoritária, né? É... Então, assim... É... Pode ser através dos botãozinhos. Pode ser através do DNA, tá? A gente pode ver os espíritos. Como é que os espíritos fazem isso? Um espinho. Eles usam espinho. Usam germe. Lombriga. Mineral, né? Mineral com... É... Esses minerais que nós temos aí, né? Que tem muito no Brasil. Então, um mineral, ele batizado e colocado, a pessoa é achada em todos os lugares. Também existem sinais que alguns poderosos fazem. Por exemplo, você é uma pessoa do governo e muito poderosa. Então, você tem informações privilegiadas. Aí você vai dar uma entrevista para várias rádios e televisões. Então, você vai falando besteira. Quando você vai falar besteira, você... Ah, fulano ficou tão emocionado que desmaiou. Você nunca desconfiou? Não, menino. É um chip que se coloca na cabeça, na coluna, né? Então, se... Onde você estiver, você contradizer o seu grupo, o grupo aperta o botãozinho... É... Ele dá o treco-treco, né? É... Eu acho que o sinal da besta é dentro da pessoa. Né? É como o sinal... Né? Na célula T. Que os espíritos também fazem... O espiritualista também faz isso. Né? O espiritualista faz isso. Faz. Sinal no DNA... No DNA, né? É uma coisa que vai caminhar bem para isso, tá? É... Ok. Então... É interessante isso aí, né? Hã? Opa... Pronto. Ah... Tem alguma pergunta? Deixa eu ver. Cadê? Não tem como a gente fugir disso, não, tá? É... Não, eu acho que não é isso, não. É uma coisa que vai controlar mesmo. E faz toda... Todos... Pequenos, grandes... Ricos, pobres, livres, servos... Que lhes sejam postos um sinal na sua mão direita. Ou na sua testa. É impossível fugir disso. É impossível. Se não for Cristo, é impossível. As igrejas vão ser a primeira a se catalogar. Se de repente um dominador disser... A igreja tem que ser assim, assim, assim... Todo mundo tem que obedecer e pronto. Quem nos livra disso é o Espírito Santo. Até agora o Espírito Santo... Né? Tem segurado, né? Para que ninguém possa comprar ou vender. Senão aquele que tem um sinal. O nome da besta. Ou o número do seu nome. Então tem o número do nome. E tem o nome da besta. A pessoa vai ter que ter um cartãozinho. Tá entendendo? Entendeu? Através desse cartão... Você poderá... Comprar e vender. Se não tiver, você não compra. Isso aí já existe em vários países. Green Card. O Green Card de alguns países... Se você não tiver... Um amigo meu ligou para mim. Pastor, eu tenho tanto dinheiro aqui... Mas não consigo comprar um carro. Eu digo, por quê, irmão? Porque aqui... Se você só compra as coisas... Se você... É... Tiver o Green Card. Se não tiver, você ganha. Aí tem que comprar através de alguém. No nome de alguém. Olha. É. Então, assim... É... Como existem plaquetas no peito do soldado... Vai ter plaquetas aí, não. Só que essas plaquetas... Vai ser controle total. Já temos controle total através da íris. Né? Em alguns países... O país inteiro... Sabe o que você fez. Se mijou. Se foi no banheiro. Se subiu. Isso não é coisa nova, não. Isso já existe, tá? Tem países... Que tem milhões de pessoas... E eles, para controlar esses milhões... E eles chipam tudinho. É... Então, esse sistema já está em andamento há muito tempo. Só que... E... Mal cabadeiro aí... Está proibido comprar, vender... Está proibido tudo. Se não tiver... Agora, por exemplo... É... Como a gente vai ter que se adaptar a esse sistema, né? Misericórdia é do Senhor. Porque... Se... Se a gente não se adaptar ao sistema... A gente... Eu duvido de alguém casar... Eu duvido de alguém casar... O som está bom. O som está bom. E está... E está muito bom, é? Eu duvido de alguém casar... Viajar... Sem o CPF... Eu duvido. Não tem. Então, você já está chipado. Agora, o que vai acontecer com a besta... É que você vai ter que estar chipado... Com o sinal dela. Você está entendendo? Sim, não. É... Ou você está com o sinal dela... Ou você nem compra, nem vende, nem faz nada. Nada, nada, nada. Um diz que é isso... Outro diz que é aquilo... Mas nós não sabemos, velho. Nós não sabemos, não. Sabemos... Eu acredito, tá? É uma opção minha, que é dentro. Deus faz sinal, né? Não é um dia, não, tá? Não, eu acho que não é o dia, não. Os adventistas... Eu gosto muito dos adventistas... Eu sou admirador e... Seguidor de Ellen G. White. Né? Eu também, no sábado, procuro não fazer nada. Mas não é isso, não. É muito mais do que isso. Eles vão saber até a hora que você vai no banheiro. Isso já é possível, tá? O que é um chip? Né? Seria o CPF da besta. 6666. Que aparece na Bíblia algumas vezes. Um deles... É... Do filho... De Sabá. Sabá deu 666... Quilo de ouro... Para Salomão engravidar ela. E Salomão tinha um plano de dominar o mundo. Né? Tem até livros proibidos de Salomão... Que ensinam as pessoas a dominarem o mundo. Que coisa, hein, gente? É... Mas aí isso vai acontecer, tá? Tomara que demore muito. Mas os reis da terra... Os reis da terra... Se dobrarão... Ante a ti, Senhor. E os poderosos... Virão a ti... E... E reconhecerão o teu poder, Senhor. Os poderosos vão se dobrar, Deus queira ou não. Mas eles vão dominar. Agora... Ah... Esse sistema já vem... Lembra do recenseamento de Israel? É... Como eu lhe falei... É... Isso já vem acontecendo. Nimrod fez isso. Né? As pessoas... Que dominaram... Tentaram dominar o mundo fizeram isso. Muitas vezes. Rita fez isso. Né? Ou seja, um tipo de catalogação. Agora só que essa catalogação... Ela vai muito além de um papelzinho. Ela vai aqui... Na cabeça da pessoa. Né? Eu estava assistindo... Uma pessoa conversando... Essa pessoa é muito importante. E ele tem informações muito fortes. Então... Quando ele estava falando... Mais de 30, 40 televisões assistindo... E eu assistindo também... Então ele resolveu falar um negócio que não devia falar. Quando ele começou... Quem que viu isso? Quando ele começou... Caiu... Caiu... P... 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 Ele não vai falar mais. Ele está emocionado. Emocionado? Né? É... Isso aí é feito com alguns prisioneiros também. Tá? Os prisioneiros você... Coloca um implante... Na coluna... Qualquer coisa o cara pega um botão... É... Isso tudo faz com o cachorro, gente. Um chip. Sim. Estão botando chip em cachorro. Tu sabe qual é o tamanho do chip? Hoje os chips são o tamanho de um fio de cabelo. E tem até líquidos. Ok. Aí você bota no cachorro e você sabe onde é que está o cachorro. O que é que o cachorro está fazendo. Né? Vai pelo satélite. É... Então se você... O cachorro está entrando na floresta. Você quer que o cachorro vá... Você aperta um botão. Aí o cachorro... Leva um choque. É... A nano... A nanociência está maravilhosa ou terrível. Eu não sei se ela está maravilhosa. Eu não sei se ela está terrível. Né? Existem até roboizinhos para curar as pessoas. Bota pelo buraco do... Oxe. Qual buraco? Do nariz. E ela vai para ver. Ela vai para o lugar. A ciência está realmente... Como Cristo falou. No final dos tempos. A ciência se iria multiplicar. Então... Todos. Ricos. Pobres. Grandes. Pequenos. Irão ter que ter o sinal da besta. Tá? Qual é a pergunta que você quer fazer? Ou a afirmação, né? É... Sim. Não. Não se reproduz, não. Mas pode passar de uma pessoa para outra. É... A mesma coisa que os demônios fazem, né? Os demônios quando chipam uma pessoa... Eu já acompanhei várias pessoas chipadas, tá? O caso mais macabro que eu vi era um... Um rato que estava dentro do cara. Que foi... A gente pensava... Olha como nós somos fracos. Pensava que era a ex-mulher dele que tinha botado nele, né? Então... O pastor amigo meu disse... Pastor Joel, o senhor trabalha com isso? Vamos lá no cara. O cara quase morreu. Tinha um rato de asa dentro dele. Aí... Eu fui lá. Conversei com ele. Eu digo... Onde é que está o rato de asa? Ele quase morreu. Porque o rato de asa ficava andando na barriga dele, né? Aí ficava furando o intestino dele. Aí descia, subia. Aí o médico viu uma coisa andando dentro dele, né? Então... O médico disse... Olha, nós vamos fazer a intervenção cirúrgica. Se der, deu. Se não der, não deu. Assina aqui. Ele assassina. Aí... Levou ele para o médico. O médico abriu umas cinco vezes. Abriu ali. O negócio correu. Abriu lá e pegou. Era um rato de asa. E os médicos ficaram... Chamados de objetos estranhos tirados de seres humanos. Tem muitos. Tem arame. Tem agulha. Tem germes. Tem coisas parecendo um pedaço de aço. E aí... Eu conversando com ele. Eu disse... Cadê o rato? Ele disse... Não, a metade do rato ficou no laboratório. E a outra metade ficou aqui comigo. Eu botei dentro do vidro com álcool. Mas parecia que ele estava olhando para mim. Aí resolvi enterrar. Eu digo... Não que o senhor vai enterrar. Aí ela disse... Não enterrei. Eu não quero que desenterre não. Eu disse... Tá bom. Aí... Mas eu queria ver. Aí eles... Como era? Ele disse... Era um rato de asa. Aí ele suspeita. Ele disse... Pastor suspeita que foi minha ex-mulher que fez um feitiço para mim. Aí o demônio veio e botou. Eu disse... Após... Se o irmão quiser alguma ajuda, fale que a gente ajuda, tá? Aí não se comunicou mais. Também eu não fui atrás, né? É... Depois de muitos anos... A vizinha desse cara... Pastor joiço, vinha tomar um cafezinho comigo? Ele disse... Bora tomar café? Bora! Então eu fui tomar café com a vizinha dele. Né? Aí... A vizinha disse... Ah... Tu sabe... Eu conheço fulano que eu vim aqui orar por ele. Tinha um rato dentro dele. Um rato de asa. Que ele não sabia se era rato, se era borboleta. Aí... Ele disse que foi a... Acha que foi a ex-mulher dele que botou, né? Ela disse... Não foi não, pastor. Foi a atual. O que é isso, mulher? Foi a atual, meu amigo. É toda sexta-feira. Porque ela tá com ele. Ele quer que ele morra para ficar com a pensão. Bem, foi a opinião. Eu fico... Eita! Que moído! É! Então o rato era o chip. Então... Mas eu já acompanhei fios, cabelos, né? É... Coisas estranhas. E... Você vai encontrar muito na internet... Objetos... Chips de extraterrestres. Chips de extraterrestres. Olha! Chips de extraterrestres. Que coisa, hein? É... Bem... Demônios são extraterrestres. Mas vai haver o chip humano. O chip humano já existe, né? O chip humano... Eles usam em animais. Eles usam no boi. Aqueles caras que tem carrada de boi... Uma carrada de boi daquela é 300 mil reais, né? É... Aí sem o motorista saber... O dono dos boi foi lá dentro da carne... E chipou... Um... Um boião daquele que veio dentro do frigorífico. Na estrada... Os bandidos atacaram o carro e tomaram o caminhão de boi. Prenderam o motorista. Transferiram da carga para outro... Outro... Caminhão. E liberaram o próprio motorista, né? Graças a Deus, né? Mas quando os bandidos chegou na entrada da comunidade... Aí a APM estava... Meteu bala... Bala e tal... Os caras indo escaparam. Você vê como os caras tem sorte, né? Os caras escaparam. Responderam a bala... E escaparam para dentro da comunidade. Aí como é que foi que... Eles acharam essa carne? Me diga aí. Hã? Não, foi em outro caminhão. Eles passaram para outro caminhão. Que eles... Não, o caminhão pode ir. Como é que foi que eles acharam essa carne? Quase 300 mil reais de carne. Hã? Quem é que vai me responder aí? Ao vivo... Ao vivo e a cores... Pelo boi... Pelo chip do boi. Foi pronto. Tá certíssimo. Então... Eles chiparam o boi. Eles botaram um chip dentro da carne do boi. Aí os caras não sabiam. Então... Via satélita... Via satélita... Via satélita... Aí os caras... Acharam. Aqui! Aqui! Tal... Então... Isso vai acontecer, tá? Ontem. Vou empurrar mais para lá. Pronto. Para aparecer minha testa. Aí... Foi que eu vi. Ah, está aqui. Apareceu a testinha. Pronto, gente. É... Deixa eu ver... Eu mandei um pix, pastor. Para o livro da Benção. A favor de José Francisco França Oliveira. Mandei as fotos daqui. De São... José Ribamar Maranhão. Amém. Então... Vamos fazer. Em nome de Jesus para quebrar. Né? Irei colocar o... O chip no meu marido. As mulheres fazem isso toda hora. Através do celular, né? É... E tem marido também que fazem. Mas isso não é aconselhar fazer. Que o cara vai se sentir preso, né? Vai se sentir preso. É... O único chip é o do coração, né? O melhor chip que tem é o do coração. Então... A... A pessoa... É bom que... Que prenda o outro. Não... Pelo... O chip. Mas... Pelo coração, né? Ok? Deixa eu ver aqui alguma pergunta. Então... Olha... O texto diz... É... Aqui... É... Que ninguém possa comprar nem vender. Se não tiver o sinal. Que é o número. É o domínio. Ou você tem um sinal. É... Isso... Vem... Vem caminhando... Passo a passo, né? O dinheiro tem um sinal. Né? As construções tem um sinal. E assim por diante. Aqui... A sabedoria. Aquele que tem entendimento... Calcule o número da besta. Então... Calcular o número da besta, né? É... Ora... Que cálculo é esse? Ninguém sabe. Porque o número é de homem. É... 600... É... O seu número é de 666, né? É... É... Que dá 12... É... 6 mais 6, 12. Com mais 6, 18. Dá 9. No número cabalístico. 9. Né? Né? Outros acham que 6 é o número humano, né? Então... Humano, humano, humano. Então... Nós não sabemos que número é esse. Ele aparece na Bíblia como o grande dominador. Filho de... De... De Salomão, né? Descendente de Sabá. Agora vamos entrar no anticristo, né? É... Aí nós estamos falando da besta. Da besta, né? A besta... Foi calculada e foi jogada. Grandes sábios procuraram... Número tem que estar ligado. Então... O número 666 aqui... Está ligado ao domínio. Né? Ao domínio. Como eu falei... O número 3... O cara sonhou três vezes... O número 3 num carro... O número 3 num ônibus... O número 3 numa moto. Então... Carro, moto e ônibus é destino. Pessoal, coletivo e individual. Então... O 3 é do destino. Então... Esse número 666... Ele dá... 9. Né? E é ligado ao poder. A sabedoria do poder. Cálculo do poder. Espírito do poder. Então... Nós não sabemos. Deduzimos. Né? Deduzimos. Mas... É... Podemos falar mais sobre isso aí. Tá? Mas não é do anticristo ainda. É da besta. E é da besta religiosa. Tá? Lembre-se que a política também é uma religião. Ok? É... Então... Quando tem um sonho... É... Ligamos esse sonho... A... O que acontece ao redor dele. Lembre-se. Escreva aí. Quando temos um sonho com números... Ligamos o número... A... Ao que está ao redor dele. Ok? É... Vamos ler o 14. Dá tempo de ler o 14? Apocalipse tem 22. Estamos no 14. Então... Deixa eu ver aqui se o 14 é grande. Se não, a gente lê amanhã. Ah, dá pra ler. Então vamos ler o 14? Bora? Vamos ler o 14. Tá? Vamos lá. É... A imagem está boa? Tá? E olhei... Eis que... Estava o cordeiro sobre o monte Sião. E com ele... Cento e quarenta e quatro mil... Que em suas testas tinham escrito o nome do seu pai. Então... Voltamos pra aquela velha questão... Nos capítulos na tela e hoje sobre os cento e quarenta e quatro mil. Ou seja, doze dúzia de doze. Né? Aí a gente falou sobre as tribos. É... Doze tribos de doze. Seriam doze mil salvos de cada tribo. É muito pouco. Cento e quarenta e quatro mil é um número quadrado. Que significa perfeição. Número certo. Falamos também sobre o número dos salvos, né? Que... Existe essa crença que existe um número de filhos de Adão. Ao chegar a esses números, então, se completa. Deixa eu ver mais aqui. Quem foi que falou? Cadê? Hã? É... Ligar o número ao que está ao redor dele. Ótimo. A besta é o anticristo. O mar são as pessoas. Não. Tá errado. Existe a besta do mar, que é o poder político. Existe a besta da terra, que é o poder religioso. E agora vem o anticristo. E olhei esse que estava no cordeiro. Estava o cordeiro sobre o monte. Aí já é outro sonho. Como se fosse um outro sonho. Um outro quadro do sonho. Estamos interpretando o Apocalipse conforme os sonhos. É... E os cento e quarenta e quatro mil. Veja aí atrás. Os cento e quarenta e quatro mil. A primeira vez que aparece, a gente explica direitinho. Tá? Representa um quadrado. Doze e dúzia de doze. O número da perfeição. Não é questão de virgindade. Porque os homens tinham muita mulher. Se fosse só virgem. Né? Seria uma questão de elite. Ou de número perfeito. Tá? É. Então, ficou ungido o óleo. Ficamos de ungir o óleo. Foi. Mas teve aqueles problemas, né? Da... Da live caindo. Meia, meia, meia. Um mais oito, nove. Inverte. Né? O ano que estamos, falta um... Existem inúmeros cálculos. Cálculos de nome de pessoas. Na letra grego-romana. Existem muitas coisas. Não dá pra gente saber. Sabe que é o número de um homem. Então, haverá um homem. É. E ouvir uma voz do céu. Com uma voz de muitas águas. Aí, é. Sobre os quatrocentos e quarenta e quatro mil. Doze, dúzia de doze. Número quadrado de perfeição. Não é só número de gente salva. Assim, o céu estaria vazio. Há religiões que dizem que é o número de salvos. Mas, ela mesma, a própria religião, já passou de duzentos mil. Então, não é o número de salvos. Se fosse o número de salvos, então, o céu estaria vazio. Já... Só que a China tem um bilhão e quatrocentos mil pessoas. Então, cento e quarenta e quatro mil não é nada. Então, cento e quarenta e quatro mil seria o quê? Só judeu virgem? Não. Cento e quarenta e quatro mil seria o número perfeito das pessoas que irão ser salvas. No Apocalipse, a gente não pode dizer será assim. No Apocalipse, a gente diz poderá ser assim ou se deduz que seja. E houve uma voz do céu como a voz de muitas águas. Então, autoridades. Voz de muitas águas, autoridade. Voz de trovão também. A voz de um grande trovão. Repete, está vendo? A voz de muitas águas, autoridade política. A voz de trovão, voz da justiça. E a voz de arpistas. Então, voz de arpista está ligada à música, à arpa. Olha, que tocavam com as suas arpas. Então, ó. Essa voz tem três características. Primeira característica de muitas águas. Autoridade. A autoridade. Voz do leão. Grito do leão. E como a voz de um grande trovão. Grito da lei. E a voz de arpistas. Então, esses arpistas. Eu não sei o que deveria ser. Tem que ver direitinho. Pedir a espiritualidade. Que tocavam com suas arpas. E cantavam um novo cântico diante do trono. E diante dos quatro animais. Lembra dos animais? Veja aí o estudo anterior. Quem são os quatro animais? Escreva aí. E dos anciões. Quem são os anciões? Escreva aí no estudo anterior. Ninguém podia aprender aquele cântico. Senão, os cento e quarenta e quatro mil. Que foram comprados da terra. Então, esses cento e quarenta e quatro mil. Eles vão poder cantar um cântico. Cantar nos sonhos é vitória. Você sonhou cantando é vitória. Os cento e quarenta e quatro mil cantavam. Só eles sabiam o cântico. Ou seja, é como se eles fossem príncipes. Como se eles fossem líderes. Esses são os que não se contaminaram com mulheres. Essa contaminação. Aí, onde está a polêmica. Esses cento e quarenta e quatro mil são virgens. Então, o pai Abraão não está no meio. O pai Abraão tinha duas. Teve três. Então, não tem nada de virgem. Então, o pai Jacó também não estava. Porque o pai Jacó teve quatro. Então, o pai Isaac não estava. Isaac teve só uma. Né? Oficial. Então, assim. Essa dedução é um código. Isso é um código. Que não se contaminaram com mulher. Então, a mulher é tão ruim assim. Que quem pegar uma mulher. Vai falhar besteira. Quem pegar uma mulher não vai para o céu. Ou não vai ser cento e quarenta e quatro mil. Isso é um código, gente. É como se fosse um sonho. Está entendendo? Então, essa tese de que eles. Lembre. Cento e quarenta e quatro mil. Veja no vídeo anterior. Está lembrado? Seriam cento e quarenta e quatro mil. Ponta de raça. Cristina está acompanhando desde o começo. Que não se contaminaram. Contaminaram com as mulheres do pecado. Entendeu? Nem Davi. Nem Salomão. Não ia nenhum para o céu. Salomão tinha mil. Davi tinha umas trezentas. Então, assim. A pessoa lê. Está vendo? Isso aqui. Cento e quarenta e quatro mil. São uns cento e quarenta e quatro mil donzelos. Eles nunca viram aquilo. E são santos. Então, a mulher é pecado? Porque no Velho Testamento. Mulher não é pecado. O pecado era a lei. Ou seja. Você podia ter trinta mulheres. Não podia pegar a mulher do outro. Você podia ter quarenta. Dormir na cama com cinco. Então, a conceito do pecado sexual mudou muito. Mudou muito. Né? É. Você, por exemplo. Quando você olha para Jacó. Jacó tinha quatro. Tinha duas oficiais. E duas sem ser oficiais. E tinha bilha. Bilha era tão bonita. Era. Então, esse negócio de... De... É. Então, eu não irei cantar. Não. E é só macho. Aqui só macho. Era macho. Isso é um código, gente. Como se fosse um sonho. Esses 144 mil. São 144 líderes. Que irão haver no céu. Que haverá nações no céu. Vou provar vocês. Nos próximos textos. Que haverá nações no céu. Tá na briba. Tá na briba. Eu vou provar para vocês. Que vai haver nação. E é. É. O que tem na terra. É imitação do céu. Trono. Poder. Ancião. Olha. Ela guardou tudo. Ela anotou tudo. Guardião. Territorial. Anjos. Anjos vigias. Olha. Conselheiro. Quatro animais. Lei de Deus. Dos homens. Da carne. Da justiça. Uau. Ela decorou tudo. São os estudos anteriores. Que tem gente que está assistindo. A gente. Mas não teve os estudos anteriores. Então. Mostra quem eram os quatro animais. Os homens. Então. Esses 144 mil. Seriam líderes. E essa contaminação. É do pecado. Né. Não é questão do cara. Não conhecer uma mulher. Né. É. É. Então. Daí. Isso aí é Guilherme. Então. Assim. Nem o pai Abraão estava lá. Nem. Nem. Nem Jacó. Estou anotando tudo. Pastor. Muito obrigado. Porque. Você lança aí a lembrança. Né. Então. Ó. Estes são os que não se contaminaram com mulher. A gente não pode levar o texto. Tem que levar como se fosse um sonho. Essa contaminação. O pecado. Algum tipo de pecado. Eles foram. Eles foram. É. Considerados chefes. Por que são virgens. Por que são virgens. Esses virgens. Não é só sexual. Por que se for. Abraão está fora. Os profetas. Tudo está fora. Os profetas casavam. Do Velho Testamento. Tem na Bíblia dizendo que os filhos dos profetas. Samuel não estava. Que Samuel tinha muitos filhos. Deixa eu ver mais. Davi. Isaac. Jacó. Estes são os que. Seguem o cordeiro. Para onde ele vai. Então. É um tipo de elite. E também não é os discípulos. Por que? Os discípulos tinham mulheres. Pedro era casado. Tinha até filhos. Estes são os que dentro dos homens. Foram comprados com. Primícias para Deus. E para o cordeiro. Primícias. Então eles são príncipes. Eles foram considerados príncipes. Aquilo que os filhos de. Os filhos daquela mulher queria. Que um. Sentasse do lado direito. Outro do lado esquerdo. Aí Cristo falou. Não compete a você. Nem a mim. Isso ao pai. Então. Cristo como. Um principado maior. Cristo é tudo. Ele vai ter chefes. Chefes humanos. E esses chefes. Serão 144 mil. Você está entendendo? Agora veja. Uma programação de sexta-feira. Que é a parte. Quatro. Interpretando. O apocalipse como um sonho. Fala sobre. É. O 144 mil. O mais apurado. Porém. O que a gente pode dizer é o seguinte. Que os 144 mil. Não são virgens sexuais. É. Não são só judeus. Que aí seria só uma coisa judia. Só judeu. Quer dizer que não vai ter brasileiro. Não vai ter americano. Não vai ter norueguês. Não vai ter nada lá. Só judeu. Os 144 mil. Serão só judeus. Não serão da tribo. As tribos de Benjamin. Naftali. Cada tribo. Teve mais de 300 mil pessoas. A tribo. De Jacó. Existeu 4 mil anos. Só a tribo de. De. De Manassés. Quantas pessoas não nasceram. Não morreram. Nasceram. Não morreram. Nasceram. Que é a minha tribo. Né. A tribo que eu. A minha família veio. Então. Não é tribo. Também não é virgindade sexual. Porque aí. Os profetas. Estavam tudo fora. Os servos de Deus. Estavam tudo fora. Né. É uma virgindade espiritual. Aí. O texto. É bem claro. No final. Ó. Estes são os que. Dentre os homens. Foram comprados. Como primícias. São os chefes. Não é nem a igreja. Porque se for só 144 mil. Para a igreja. Para o céu. Lascou. O céu está vazio. Vá vá. Zizinho. Vá vá. Zizinho. Veja aí. Interpretando. O Apocalipse. Como um sonho. E veja o capítulo. Que fala em 144. Lá atrás. Eu explico direitinho. Tá. Vai ter classe social. Vai ter classe social. Porque. Entre os anjos. Tem. Esse negócio. De Concomumu. Esse Concomumu. É uma mentira. Quem mais tem classe social. Mais líderes. É o Concomumu. Entre os anjos. No inferno. No céu. Tem classe social. Hã. A gente tem que dizer. Que Miguel. Ele é um arcanjo. Lúcifer. É um querobim. É um. É um serafim. Ele na classe social. Ele está mais elevado. Você está entendendo. Mas isso não quer dizer. Que um é menor. Porque o outro. São classes. É. E todo mundo é feliz. Tá. É. Não é uma bagunça. Não. Eu sou igual a você. Não existe esse negócio. O céu tem classe. Anjos maiores. Do que outro. Então. Esses 144 mil. São os chefes. De Cristo. A elite. É como saber. Qual a tribo. Pastor. Você estuda. O seu sobrenome. Né. É. Sou da tribo de Assé. A tribo de Assé. É muito mística. Mas eu não sou místico. Graças a Deus. Quem é místico é Chiquinho. Se bem menina. Maria. Toma um banho de arruda. E vou usar uma pulseira de bronze. Uma pulseira de bronze. É. Mas eu. Sou teólogozão. Eu sou o único. Da tribo de Assé. Que não é místico. Os cabalos da tribo de Assé. São muito ligados a cabala. Isso está no nosso DNA. Né. São judeus alemães. Né. Então assim. É. Olha bem. Vamos lá. Tem alguma pergunta. Sobre. Os 144 mil. Lembre-se. Que eu já falei. Nas outras. Quem estiver assistindo. A primeira vez. Volte. O vídeo. Se eu não me engano. É a terceira. Ou é a quarta parte. Tá. E aí. A gente fala. Primeiro. 144 mil. São só virgens sexuais. Então. Porque se for virgens sexuais. Os profetas estão tudo fora. Porque os profetas faziam filho. Tá. Somente os Assénios. Que não tocavam em mulher. Mas o Assénio. Era um grupo muito pequeno. João Batista era Assénio. É. Entendeu. Possivelmente. João Batista nunca tinha tocado em mulher. Mas os outros. Tudo iam tocar. E quem disse. Que no Velho Testamento. Tocar em mulher. Era pecado. Pecado. É outra coisa. Ter mulher. Era uma coisa. Uma bênção de Deus. Mulher tem homem. E o homem tem mulher. Aí o homem tinha logo. Trinta. Quarenta. Cinquenta. Nosso patriarca. Quatro. Cinco. A metade da tribo de Judá. Não é das. É das escravas. Entendeu. Não é da original. É das escravas. Sem hierarquia. Vira bagunça. Sim. A gente pensa assim. Que o céu é uma bagunça. Todo mundo mandando em todo mundo. Eu sou igual a você. Não. Nós somos iguais. Somos humanos. Mas nós temos hierarquia. E essa hierarquia nos dá honra. Algumas pessoas conseguem mais honra do que outras. É porque tem pastor que não admite que ninguém seja maior do que ele. E que ninguém possa e saiba mais do que ele. Ele é o macaxeira celeste. O macaxeira grande. Mas não é assim não. Existem entre nós pessoas grandes e pequenas. Pessoas com muita honra e pessoas sem honra ou com honra pouca. Isso não nos faz menor do que os outros. É porque existe a hierarquia. Na Bíblia não tem serafins. Os serafins são maiores do que os querobins. Vamos pregar o comunismo no céu. Abaixa os querobins. Abaixa os serafins. Não. Os serafins tem mais honra. E tem três asas de um lado. Três asas do outro. E os outros anjos? Só duas. Miguel tem só duas. E os serafins tem seis. Então o serafim tem quatro asas a mais do que o outro. Isso é desigual. Vamos pregar o comunismo no céu. Abaixa o comunismo. Abaixa o comunismo. Abaixa o comunismo. Foi isso que Sassá. Tanais. Entendendo? Fez. Não. Mas é tudo igual. No inferno lascou todo mundo gente. É aquele negócio. Eu prego a liberdade e aprisiono. Eu prego a igualdade mas uso o relógio de ouro. Entendeu? Vamos pregar a igualdade. Quanto é seu relógio? É um milhão de dólares. E é. É. Oh menino besta. Menino. Vamos beber água. Bora. Oh. Oh. Igualdade. Igualdade aonde? Me mostre onde é que tem igualdade. Me mostre. Que informações pastor João. Sim. Que maravilha né. Porque Deus é bom. Deus é bom. Então. Os cento e quarenta e quatro mil. São cento e quarenta e quatro chefes. Nós. Tu. Vai ter chefe. Eu não tenho chefe. Tem gente. É hierarquia. Não quer. Até no lar tem a hierarquia. Não é que a gente é mau. Ruim. Vai mandar. Entra o pecado. Não. O pecado acaba com tudo. Mas. No céu tem hierarquia. Os serafins. vivem ao redor do trono de Deus. Os queromins. Não. Os serafins. Tem. Seis asas. Os queromins. Não. Vamos pregar. Para todo mundo ter seis asas. Não. Nós não temos a honra do querobim. Nem a honra do serafim. Entendeu? É pura hipocrisia. Pura. Olha. Eu sou o pai dos pobres. É o relógio de ouro. Relógio de ouro. E eu quero que todo mundo. Tal, tal, tal. Mentira. 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 Só. Então assim. Existe a hierarquia. Cada um que. Com isso que é hierarquia, né. Então os 144 mil. Não é donzelo, não. Porque. O sexo na bíblia. Do velho testamento. É totalmente diferente. Do sexo aqui. Né. Aqui. Se o cara. Na velha testamento. Se o cara tocasse na menina. O pai matava. Hoje. O cara. Bota a filha no carro. Na moto. E manda. Para um motel. com o namorado, ainda liga minha filha, você tá onde? tá no motel calango, e é? tá bem aí? tá, pastor meu papai, nós já namorou deu três beijos, cuidado não cansei muito não, tá? quando você voltar, eu já mandei sua mãe fazer um mocotó pra você ai papai, faz mesmo que eu tô tão fraquinha eu tô com as pernas tremendo, e é? é, tá bom, faz logo, viu mulher que ela tá vindo, isso não existe no velho testamento, não existe a mulher nem escolhia homem o homem, o casamento era feito de pai pra pai, então mudou mudou, o cara casava com 30 dormia tudo na cama, tal as pessoas não param pra pensar que no velho testamento a visão era outra, o mundo muda, você não muda? você com 20 anos no pensamento você com 17 anos no pensamento você com 40 fica negociável e é? com 40 anos fica negociável, fica, aquilo que você não fazia faz, aquilo que você não deixava deixa só um pouquinho, tal ou seja, nós mudamos então muda, muda o velho testamento mudou totalmente a mulher não escolhia homem, não escolhia nada se casava com 12 anos a mulher era doida pra arrumar um velho da cabeça branca de 80 porque era a segurança dela, né? é, mas aí é o seguinte esses 144 mil, né? esses cavaleiros são tão santos que ele não olhou nem pra mulher e é? e olhou pra homem? não então, não é isso é um código essa não contaminou, né? ou seja, não se contaminou com o pecado não se contaminou com as coisas do mundo tá entendendo? quem que tá entendendo? senão o pai Abraão não vai tá aí, não como é que o pai Abraão? só se o pai Abraão casou e fez filho e ainda continuou virgem porque ele fez filho em três mulheres né? Jacó fez em quatro e fez doze filhos então, não é essa parte aí, não isso é um código por isso que a Bíblia é codificada quem é que entendeu? quem é que tem alguma pergunta, alguma afirmação? tá dando pra ouvir o eu? tá dando pra ouvir o eu, tá? gostou da explicação? é uma explicação tabajara, deixa eu ver o chão alô? tabajara, deixa eu ver o chão cadê o chão? cadê o chão? ah, tô ouvindo eu não caiu não essa mulher é demais é tem alguma pergunta, gente? bem, nós estamos na briba, né? estamos interpretando o apocalipse como um sonho é, Guilherme sumiu, não foi? é será que Guilherme encontrou Tonhona, hein? é então assim, a inseminação na época do pai Abraão dos profetas era assim, inseminação real é, então e outra coisa nunca foi pecado conhecer mulher, tá? o sexo é santo mesmo que seja safadinho mas é santo agora a questão das leis aí lembra-se do animal de quatro caras tá lembrado do animal de quatro caras? aí depois apareceu quatro animal então tem animal de quatro caras e tem um animal é a lei do homem cadê Cristina? o animal de quatro caras o que que significava? cento e quatro cento e quarenta e quatro mil príncipes príncipes pontas de raça não corrompidos valeu Cristina eita que ela tá arrasada não, tá? muito obrigado olha que maravilha ó então ela ela anotou tudo ele é de cento e quarenta e quatro mil príncipes ponta de raça a igreja vai ter príncipe os salvos terão príncipe serão nações eu vou provar pra você que vai existir países no céu países assim Brasil Brasil mostra tua cara quero ver quem paga pra gente que fica assim oxi Brasil vai existir no céu vai lei do homem lei da carne da justiça e de Deus então estamos afogados em três leis um animal com quatro caras e depois vem quatro animais é a lei do homem cadê Cristina? é a lei a lei do homem então existe a lei do homem e a lei de Deus a lei do homem muda constantemente a lei da carne que a carne também tem suas leis tá? só as safadezinhas a lei a lei da justiça então existe a justiça e a lei de Deus né? que é a cara de águia então nós seremos julgados por essas quatro leis o homem tem uma lei e essa lei muda constantemente por exemplo é na época é vamos dizer há pouco tempo trezentos anos atrás se você carregasse uma mulher você era morto ainda ia para o inferno era excomulgado pela igreja agora se você não carregar é porque você não é então existe a lei dos homens vai mudando aí tem a lei da carne a carne também tem suas leis tá? é existe a lei de Deus a lei de Deus é outra coisa velho né? o mais perigoso aí em vida é a lei do homem que o homem é doido entendeu? é o homem é meio doido da cabeça é esses 144 foram escolhidos porque mereceu não é assim eu achei fulano tão bonito vamos escolher fulano para ser um príncipe bora fulano é um príncipe 144 mil gente 144 mil a minha cidade tem quase 500 mil habitantes 144 mil só a cidade de Goiânia tem um milhão de habitantes Recife tem 6 milhões é é São Paulo tem 11 milhões de habitantes 144 mil é só os líderes você acha que vai ter só 144 mil aí lá você vê o resumo lá atrás que existiu 144 mil depois uma multidão incontável aí começa tudo de novo o que você está aprendendo é que o apocalipse foi escrito em círculo fechamos um círculo lá atrás apocalipse 1 2 3 e 4 dá uma fechada aí depois vem 5 6 e 7 e 8 outra fechada aí 9 10 11 12 outra fechada agora 13 14 15 16 outra fechada aí começa tudo de novo em Ourinhos tem 115 mil habitantes eu estive em Ourinhos lá na casa de Marcela com seu esposo né que faleceu eu estive lá e é linda a cidade de Ourinhos então tem 115 mil habitantes então é quase a cidade de Ourinhos então esses 144 mil bem pega aí a explicação de Joios de Assis são 144 líderes pontas de raça chefes que irão nos dominar no céu mas não é o domínio que nós conhecemos os nossos chefes a gente serve a eles e se lasca por eles os chefes do céu é o contrário eles se lascam por nós quem quiser ser grande seja o pequeno então vai haver grande quem quiser ser grande no céu que sirva os outros então esses caras aí foram servos dos outros eles nos serviram eles morreram para levar a palavra alguma coisa desse jeito quem escolhe pastor 144 mil é Deus Deus é quem escolhe lembra dos pedidos dos dois filhos a mãe pediu para um filho sentar à direita outro sentar à esquerda aí Cristo falou não convém a você nem a mim mas é o pai quem vai decidir é o pai então o pai que vai escolher e vai escolher por méritos eles foram virgens ou seja eles não se contaminaram né com essa palavra mulher e no original da outra coisa tá que eu não quero dizer agora aqui não tá é é outra palavra é feminino também mas não é mulher é os caras ficaram aí botaram mulher é feminino também mas não é então esses não se contaminaram com a oxi oxi é é é porque se for falar agora aí aí fica assim tem que ver né é é estes homens foram comprados olha o código como primícia primeiro cabeça ponta de raça para Deus e para o cordeiro porque Deus não comprou todo mundo não essa compra aí é os chefes eu tenho certeza que Paulo vai estar aí que João que tá vivo vai estar aí né que muita gente vai estar aí como chefe quem é que não quer ter um chefe como nem Pedro nem Paulo quem é que não quer servir a Abraão né entendeu aprendeu mistério dos 144 mil hã é não se contaminar com coisas desse mundo é e tem um animal mais ou menos aí né é primeiro Adão né pastor acho que Adão nem porque Adão conhecia Eva né então se fosse contaminado sexual então é Jesus é o nosso Adão né é Jesus vai estar dentro de Adão Adão é Jesus Jesus é Adão é o segundo Adão 144 mil é o número daqueles que desde geração em geração são destacados por Cristo para a grande tarefa missionária levar as suas boas novas é isso aí é Cristo que controla nem a igreja controla nem a gente controla isso aí ninguém sabe o coração e o serviço da pessoa quem sabe é o Pai do céu é esses 144 mil são pessoas que se dedicam ao bem se dedicam a Jesus Jesus vai escolher eles como chefe seu chefe e meu chefe tá aí lá vai é primícias né os primários da igreja os chefes cabeça de raça da igreja na sua boca quem aprendeu aí anote aí os 144 mil serão primários chefes porque a Bíblia diz que no céu vai haver chefe só que na terra fica um bando de abestalhado não pode ter chefe ninguém pode mandar em ninguém é uma anarquia mentira o céu não tem anarquia o céu tem líderes Deus é tudo cordeiro até na trindade pai, filho e espírito santo existe uma hierarquia uma liderança até na energia o elétron o próton existem códigos de energia é quando passar aqui pastor me avise eu passarei aí se Deus quiser que eu vou visitar Marcela e visito você também tá é então deixa eu ver aqui mais é pois é é então vamos lá e na sua boca não achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus então esses caras foram fera eles não foram engano a palavra falando a virgindade é essa que dentro deles não tem engano eles não eram puros mas eles se purificavam e vi um anjo voando aí o sonho continua o sonho de João e na sua boca não se achou engano porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus esse irrepreensível não é assim santo total porque não existe todo homem é pecador a bíblia diz que todo homem é pecador se alguém diz que não é pecador é mentiroso mas aí são pessoas que pelo seu esforço conseguiram um principado você acha que Miguel é Miguel assim eu sou Miguel eu sou o cara tem um tem que ter uma provinha tá é puros espirituais Adelita então Davi aí está fora assim tudo dentro da bíblia está fora se fosse essa questão né mas aí a gente aprendeu escreva aí para deixar bem registrado o que é os 144 mil na opinião de Jói Wilson de Assis tá e de Chiquinho também ó e vi outro anjo voando pelo meio do céu e tem um evangelho eterno para proclamar os que habitam sobre a terra e a toda nação e a tribo e língua e povo então aí o sonho continua para você ver a teoria de Jói Wilson de Assis que Apocalipse não é um sonho são vários aí parece um outro sonho parece que a gente saiu de um sonho e foi para outro então o anjo voava com um livrinho anunciando o evangelho a toda tribo o povo tal, tal, tal dizendo com grande voz temei a Deus e dá-lhe glória porque a vinda e a hora do juízo adorai aquele que fez os céus e a terra o mar e as fontes de água então ele diz porque nós devemos adorar porque ele é pai e ele nos proporcionou tudo tudo de maravilha o outro anjo seguiu dizendo caiu, caiu a Babilônia aquele grande cidade né e todas as nações deu a beber o seu vinho da ira da fornicação então aí não tem nada a ver com a besta de uma a besta de outra e já vai para a Babilônia como se fosse um outro sonho tá é então é o seguinte preste atenção tá deixa eu ver aqui as opiniões né deixa eu ver aqui as opiniões né ok muito obrigado né é ok sonhei 144 mil ah que maravilha adão sonhei olha que maravilha tá sonhei não aí é outro mas tem gente que acha que santo pinta e borda e tom é e o tom da santa ceia acha que tá sal é aí não é um assunto né sonhei que meu pai tinha aqui é um outro sonho outro assunto né é então deixa eu ver aqui ok é prostituição cultural adorar outros deuses sim pode estar em prostituição cultural né adorando outros deuses então vamos lá avisando que vai vir a Babilônia aí parece um outro sonho um outro quadro o que é a Babilônia é um poder político e religioso então um poder político vai cair né aqui ó o terceiro anjo dizendo grande e voz adorador que alguém adora a besta sua imagem receberá o sinal da sua testa ou na sua mão é caiu caiu a Babilônia grande cidade todas as nações deu a beber lembra da besta religiosa qual é a besta religiosa e do vinho da ira da sua fornicação acho que eu apertei um botão errado aqui opa bloqueei sem querer quem eu bloqueei me perdoe tá volta aí que eu vou desbloquear ok apertei um botão que tá no celular deixa eu ver mais aqui deixa eu ver aqui os comentários sonhei com criança dois piolhos não aí é outro assunto né peraí que a gente vai vai ver como essa criança como esse piolho estamos interpretando apocalipse conforme os sonhos amanhã estarei as três horas da tarde né é estou aí pastor amém que eu apertei um botão aí é é vamos ver lá olha terceiro anjo dizendo com grande voz se alguém adorar a besta em sua imagem recebeu o sinal na testa é e na sua mão então a Babilônia ela ela espalhou vinho o vinho a cachaça engano né o vinho ela é alegria mas nesse sentido aí é bebida forte então engano coloca aí bebida forte engano então ela enganou as nações com fornicação essa fornicação era exatamente mandando todo mundo adorar a besta então um poder político ou religioso mandando adorar a besta a besta política então essa Babilônia e a besta que é a religiosa é a mesma coisa a besta religiosa mandou todo mundo adorar a besta política e é isso foi como uma fornicação uma prostituição espiritual e seguindo o terceiro anjo diz com grande voz se alguém adorar a besta a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão é a questão do sinal é o seguinte é o Espírito Santo é quem retém a besta o anticristo e tudo você não retém se a besta mandar a gente obedece porque você vai ter que comer você vai ter que tomar banho você tem filhos está entendendo? é primícias primícias primeiros frutos da terra exato pastor tem possibilidade desta ponta de raça de lança receber a energia de outra ponta lança eu não entendi é então vamos lá então o texto diz aqui está a paciência dos santos aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé vamos adiante versículo 13 e ouvi uma voz do céu voz do céu autoridade divina anote aí voz do céu autoridade divina que dizia escreve bem aventurados os mortos que desde agora morrem morrem no Senhor se diz o Espírito sim diz o Espírito para que descansem dos seus trabalhos e das suas obras e as suas obras o seguem e olhei e eis que uma nuvem branca assentada sobre a nuvem branca um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda então aí representa Cristo na colheita mas a Bíblia é bem clara um semelhante ao filho do homem não quer dizer que seja pode ser um anjo e tinha na sua cabeça uma coroa de ouro tem anjos coroados lembra que até a besta tinha coroa de ademas e na sua mão a foice a foice anote aí foice significa ceifa é o ceifeiro tá voz do céu autoridade divina né não é ponta de lança não é ponta de raça é ponta de raça ou principais principados né seriam os chefes coroa significa autoridade né é seria o chamado anjo da colheita uns dizem que é Jesus que vem colher tá pode ser sim Jesus Cristo tá mas vamos seguir o texto pra gente entender direitinho ele tem uma ele tem uma lança é é é sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda e outro anjo saiu do templo então sair do templo é sair do céu da espiritualidade templo está ligado a céu a espiritualidade chamando com grande voz que estava sentado sobre a nuvem lança tua foice e cega a hora de cegar é vinda porque já é a seara é a terra já está madura agora lembre-se aí eu não acho que é Cristo porque ele obedece a um outro anjo você está entendendo o que ele está entendendo é isso desculpa ponta de raça então faça a pergunta de novo ponta de raça é então é o seguinte o ceifeiro que tem uma coroa por isso que a gente confunde com Cristo ele não ia obedecer a um anjo está entendendo ele se ele fosse ceifar ele se for por ele mesmo Cristo virar ceifar vem mas aí seria o ceifeiro né o anjo que vem proclamar a ceifa porque a terra ficou madura o tempo chegou isso que estou falando o anjo da colheita sim é coloca aí um anjo sentado sobre uma nuvem com uma coroa e uma foice aí um outro anjo passa e diz lança tua foice e cega ou seja colhe a hora de cegar a hora de colher te é te é vinda então a hora da colher chegou porque já a ceara já está madura então essa ceifa aí vamos ver o que é preste atenção e aquele que está sentado sobre as nuvens meteu a sua foice na terra e a terra foi cegada ou seja colheita então isso aí já aponta novamente para a vinda de Cristo o livro do apocalipse aponta a vinda de Cristo umas três vezes uma repetição a trombeta os selos os caras chegando no céu de roupa branca lembra quem que lembra aí nos textos anteriores assista os textos anteriores então aqui novamente novamente é é mostra o ceifeiro a ceifa só que de uma outra forma como se fosse um outro sonho e saiu do templo que está nos céus outro anjo o qual também tinha uma força aguda então saiu o ceifeiro com a coroa é o esse primeiro ceifeiro ceifou a terra aí onde está a vinda de Cristo possivelmente porque possivelmente porque ninguém tem certeza você tem ou não tem ninguém tem mas a gente está vendo duas ceifas aí um feito pelo anjo que tem a coroa que pode ser Cristo ou pode está entendendo e o outro que vai ceifar e a coisa o bicho vai vai pegar você está entendendo seria a segunda vinda de Cristo e o fim do mundo o que a gente está entendendo da profundidade das coisas isso é tão profundo que já era para ter terminado mas a gente fica querendo saber mais Apocalipse é o mais difícil de entender porque ele é círculos mas o Espírito Santo de Deus ele ilumina a nossa cabeça basta ter o coração humilde e dizer Senhor ensina-me Senhor então você aprendeu que algumas situações no livro de Apocalipse são repetidas várias vezes por quê? porque são vários sonhos não é que João Batista pegou João né na ilha de Pátano pegou todos os sonhos possa ser que tenha sido sonho dentro de sonho em uma situação dentro de uma situação você está entendendo? agora diga o que você está entendendo sim pastor estou entendendo para estou sim pastor está dando para entender semente criativa então você vai encontrar vários círculos no Apocalipse como se fossem vários sonhos emendados um desses círculos é esse aí tem o primeiro ceifeiro eu não acho que é Cristo mas porque a Bíblia diz que os anjos vão recolher né então pode ter um chefe de anjo mas possa ser Cristo esse primeiro ceifeiro meteu a a foice na terra e colheu aí depois vem a segunda colheita olha que maravilha hã? aí na segunda colheita e aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a sua foice na terra e a terra foi cegada então foi cegada aí saiu um outro templo saiu do templo que está nos céus ou seja espiritualidade outro anjo não é aquele da coroa nem da nuvem o qual também tinha uma outra força aguda agora lascou corre morre véi aí onde é que vai entrar o bicho aí ó e saiu do altar outro anjo aí levei outro anjo que tinha o poder sobre o fogo aí lá vem gente aí lá vem a ralapada e chamou com grande voz ao que tinha a foice aguda dizendo lança tua foice aguda e vendima os cachos da vinha da terra porque já as suas uvas estão maduras e lançou a sua foice à terra e vendimou as uvas da vinha é e atirou no lagar o bicho vai pegar aí ó e o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos até a perna e pelo espaço de mil e seiscentos dias estádios foi sangue demais isso mostrando sangue é o que nos sonhos se a pessoa sonha com sangue é o que se a pessoa sonha com sangue é o que é o que a primeira ceifa não houve sangue e a primeira ceifa foi feita pelo anjo coroado significa a vinda de Cristo que aquela mesma vinda de Cristo lá atrás mostrado quem são esses que vem de branco depois vem uma grande multidão agora um outro sonho dentro do apocalipse mostra a nova ceifa só que nessa ceifa é dividida em dois ceifas três anjos você está entendendo vidima representa colheita para destruição exato sofrimento na carne sonhar com sangue então coloque aí por favor sonhar com sangue significa sofrimento na carne é a mesma coisa do sonho é a mesma coisa do apocalipse agora isso é má, má, má eu vibro demais porque isso é interpretação de sonho velho eita o senhor neve dê café por favor preste atenção é o lagar foi então vamos é maravilhoso você tinha lido isso mas não tinha prestado atenção agora preste são duas colheitas velho é sangue significa morte na carne morte não sofrimento morte também né mas sofrimento é espada praga fome é então ó hum é então vamos lá ó aí houve uma grande mortalidade antes da primeira ceifa e olhei e eis com a nuvem branca nuvem branca aquela nuvem que passa lá em cima sou eu ó nuvem branca está ligado à espiritualidade boa nuvem escura à incerteza então tem uma nuvem branca santidade pureza quem é que está entendendo e assentado sobre a nuvem branca tinha um homem semelhante ao filho do homem quem é o filho do homem Jesus ou um enviado de Jesus que tinha sobre sua cabeça uma coroa coroa significa reinado e na sua mão e na sua mão uma foice aguda então Jesus veio colher colher o que? sua igreja e outros aí tem saído um outro anjo do templo a ordem do templo a ordem do espírito a ordem de Deus o templo representa Deus chamando com grande voz grande voz ou seja autoridade quem estava sentado na nuvem aí por isso que eu fico na dúvida se esse rapaz com a coroa é Jesus ou um enviado de Jesus porque o anjo manda ele fazer e ele faz né ó lança tua foice e cega a hora a hora de cegar te é vinda porque já a seara a seara está madura então agora pensando bem pensando bem só a presença Cristo disse que não sabia a hora então esse anjo talvez não esteja mandando em Cristo esse anjo esteja avisando a Cristo que chegou a hora Cristo não disse aquele dia e hora ninguém sabe eita coisa maravilhosa quem pode dizer glória a Deus então é Cristo mesmo meu irmão é que maravilha é quem que pegou aí então Cristo disse ó daquele dia e hora ninguém sabe é só o pai então Cristo não sabe o Cristo é mentiroso ele é verdadeiro ele está enganando nós ele disse eu não sei eu não sei tem pastor que quer saber da vinda de Cristo então ele é mais sabido do que Jesus porque Jesus disse eu não sei eu não sei meu irmão então possivelmente esse anjo não esteja dando ordem a Cristo porque ninguém dá ordem a Cristo mas ele esteja avisando a Cristo para colher pode colher Jesus Jesus está lá com a força aí o anjo vai colhe mete tua força na terra então o evento é na terra e colhe ele meteu colheu só que essa primeira colheita não tem sofrimento não tem primeira colheita não tem coloquei a primeira colheita é a vinda de Cristo a terceira vez representada no apocalipse a terceira vez agora a segunda é para lascar é o final do mundo aí já vem a terceira as visões vamos lá e olhei com uma nuvem branca sentado sobre a nuvem um semelhante ao filho do homem que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro então é Jesus na sua mão a foice aguda veja que ele não é mal e outro anjo saiu do templo clamando com grande voz ao que estava sentado é clamando não era mandando não sobre a nuvem lança tua foice e cega porque a hora é vinda porque a seara da terra está madura então aí é a vinda de Cristo Cristo não sabe qual é o dia da vinda dele eita 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 irmã é oxê oxê é então aquele que estava sentado sobre a nuvem branca meteu a sua foice na terra e a terra foi cegada então houve a cega não fale em sofrimento tá ok sim quem foi que falou aí deixa eu ver esperando a ordem do pai a deleita de morais é deixa eu ver mas sonhei muito sangue assim então então vamos lá agora vamos para a segunda seiva ó e saiu do templo que está nos céus ou se saiu dos céus um anjo o qual também tinha uma foice aguda então ali lá vai a segunda seiva olha e saiu do altar outro anjo aí saiu outro anjo quer dizer esses caras que estavam com a seiva ele obedecia a ordens e tinha o poder sobre o fogo esse anjo tinha poder sobre o fogo e caminou com grande voz ao que é o que tinha a foice então quem vai destruir a terra é o fogo primeira vez que a terra foi destruída foi por água agora é por fogo é bomba tonca sabe o que é bomba tonca não sabe o que é bomba tonca estuda eu estou falando no original grego tá é a terra vai se encandecer ela vai sair do seu eixo tchilibum 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 vai dar para nós fazer churrasco vai não nós vai ser churrascados lascou é e saiu do altar o anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda dizendo lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra porque já as suas uvas estão maduras agora o primeiro não fala o que ele vai cegar se é trigo se é uva mas no segundo fala sobre uvas você está entendendo é e o uvas é a uva é pessoa por isso que a pessoa diz foi lá e ficou tão veinha parece uma uva passa é o corpo é a carne da pessoa é então a uva uva e frutas desse tipo representam a carne da pessoa a carne Cristo não disse que o sangue dele era o suco da uva hum olha agora esse outro anjo vai botar para lascar gente aí já é depois da vinda de Cristo que é a primeira ceifa agora vai vir a destruição da terra aí depois vai dizer como é esse anjo tem poder sobre o fogo né é e saiu do altar e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda esse é um outro cara não está coroado é um outro anjo dizendo dizendo lança tua foice aguda e vidima até os cachos ou seja corta fora da vinha da terra então os cachos é as pessoas o vinho é o sangue bota aí vinho igual a sangue mas depende da conotação Cristo disse que o vinho era o sangue dele cacho de uva é pessoa é o cacho cheiro de rosa é muito comum sentir cheiro de rosa em agosto cheiro de flores ele saiu do templo olha cacho de uva anote aí cacho de uva é pessoa e o vinho da uva é o sangue quem que está anotando aí é deixa eu ver aqui quem foi que falou o outro anjo citado como tendo poder sobre o fogo pode ser o anjo do altar em apocalipse 8, 3, 5 talvez o fogo queime o joio e a palha é é separando não fogo não separa nada se o fogo bater queima tudo aí o trigo já foi tirado agora esse outro já dá no primeiro a gente não sabe o que vai colher ele meteu a foice e colheu a segunda colheita é bem específica é uva e ele diz separa os cachos da uva é morte o vinho é sangue cachos de uva são pessoas então aí seria o fim ou um resumão aí vai para outro resumo quem está estudando apocalipse comigo desde o começo sabe que apocalipse vai vir em resumo resuma aí começa de novo então e vindima os cachos da vinha da terra ou seja separa tira colhe porque já suas uvas estão maduras então chegou o tempo de acababá lascou e o anjo lascou é e o anjo lançou a sua força à terra e vindimou as uvas da terra colheu e atirou no grande lagar da ira de Deus o lagar é onde pisa a uva para sair o vinho olha e não saiu vinho saiu o que? sangue esse lagar é exatamente o final dos tempos a destruição da terra aí é um resumo aí vamos agora para outro resumo tá hã? esse negócio do resumo aprendeu agora não foi? é novidade é novidade 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 mesmo tá? vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá é então foi colocado no lagar lugar de pisar pisar é o que? sofrimento se você tem um lugar e as pessoas estão pisando pisando o que? uva é os corpos é as pessoas é o sofrimento é mostrando o final não é Deus que coisa boa vou esmagar uma cabeça esmagar outra cabeça outra cabeça não é o final gente isso é a lei se cumprindo e nós se lascando aí nas outras partes anteriores diz como é que a gente vai ferrar agora nós outras também vai dizer calma que a gente chega lá e o anjo lançou lançou a sua foice vindimou ou seja tirou tirou os cachos da terra atirou num grande lagar da ira de Deus a ira é devolução do que a gente fez e o lagar foi pisado fora da cidade então lagar cidade é a vida das pessoas fora da cidade fora da vida e saiu sangue em vez de sair vinho saiu sangue saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos ou seja foi sangue até os freios do cavalo onde é os freios do cavalo? cala a boca pelo espaço de mil e seiscentos estádios então ou seja o sangue se espalhou por mil e seiscentos estádios mil e seiscentos é o que? é sete o sofrimento perfeito ou seja completo lagar é símbolo para uma quantidade inacreditável de sangue derramado de um rio de sangue indica uma carnificina sem paralelo sim valeu Beatriz e essa carnificina não é Deus que está é o código dos sonhos que está mostrando que vai haver pelo fato de Deus mostrar não significa que é Ele que vai fazer as ordens dos anjos é o tempo que está se cumprindo e liberando os homens é como a sabedoria há duzentos anos atrás a gente não sabia que era o celular do que era uma televisão hoje a gente sabe a sabedoria está sendo liberada mil e seiscentos anos mil e seiscentos estádios são aproximadamente trinta e dois quilômetros então há trinta e dois quilômetros o sangue se espalhou né oi povo abençoado vamos curtir e compartilhar os vídeos do canal quem é essa mulher hein assim olha é que maravilha né amanhã se Deus quiser no próximo vídeo iremos para o quinze dezesseis e dezessete quem sabe dezoito amanhã segunda-feira então se você não assistiu a anterior a parte anterior bacana demais tá essa parte a gente fez no celular porque o sistema deu um treco treca aqui um treco trecado mas graças a Deus que eu estava ansioso para compartilhar com vocês agora para encerrar essa parte eu quero perguntar a vocês o que é que vocês acharam o que que você achou o que que você aprendeu desta parte de quatorze e treze treze e quatorze né então são capítulo treze e quatorze essa live aqui pegou o final do treze começo do quatorze e o começo do quatorze todinho né é mas o final do treze aí fala das bestas fala né foi muito do número da marca da besta então veja aí o treze que tem o começo do treze aí é é só colocar interpretando o apocalipse como se fosse um sonho Jóius de Assis aparece toda a lista tá esse sangue derramado aconteceria em que lugar é na terra já é a colheita final aí vai começar agora no quinze né um novo resumo como serão as pragas porque apocalipse segundo Jóius de Assis não é um sonho só mas vários sonhos ou resumões dentro de um sonho só tá então essa parte aí a terra já se lascou já foi consumado né o sofrimento foi grande agora vamos pra outro resumão aí já vem né o outro como se fosse um outro sonho e esse outro sonho marca novamente as interpretações quatro animais sete anjos sete taças trombetas e você vai ver amanhã como é interessante capítulo 15 16 e 17 pastor ser é um sofrimento que vai pra ficar não isso é o final é o final eu acredito que é o final a guerra que está pra se alastrar é esse anjo que é ligado ao fogo é que vai colher o final então a terra vai aí você pega outros livros como o livro de Judas que diz que a terra vai pegar fogo e os elementos vão se desfazer vão derreter você vai pegar outras partes que diz o dia do senhor virá como fogo outras partes da bíblia que fala haverá um grande estondo no céu e na terra os elementos sardem em fogo tudo ligado ao fogo então o final de tudo será fogo a terra vai encandecer ao encandeçamento dessa terra acontecerá possivelmente de três formas ou bomba atômica que a gente vai jogar uma bombinha na cabeça do outro segundo nós vamos perder o equilíbrio e o sol vai assar nós como aquele filme como é o nome daquele filme que vem uma onda uma onda do sol e queima a terra todinho que é feito com aquele grande ator meu Deus do céu que vem as naves pega os caras leva nós dois testemunhos já passaram é outro resumão quem que me lembra desse filme que é aquele ator dos olhos azuis que o pai dele é pastor ou que ele fica andando dentro de uma caminhoneta está lembrado Alcione a gente já assistiu umas três vezes aquele filme ou o sol vai encandecer vai acender demais que você vai ver mais na frente um resumão é só um resumão diga comigo o apocalipse é cheio de resumão o que é um resumão você dá uma passada aí vai para outra específica vai para outra específica a mesma situação contada de diversos ângulos é então ou é o sol que vai assar nós ou é bomba atômica que nós vamos jogar na cabeça e a marca da besta já falei falei da marca da besta está no outro vídeo que caiu a live não está nesse aqui está nesse aqui é só voltar está neste vídeo aqui tá então ou o sol vai aquecer e seja o final Cristo já voltou levou a sua igreja que é o primeiro ceifeiro o segundo ceifeiro é palascar tá é o ceifeirão então a terra se acabará da seguinte forma opinião Joiúcio de Assis ou ela vai se acabar é presságio valeu Renata Renata o filme presságio retrata uma dessas teologias que acredita que o sol vai se aquecer vai queimar a terra vai queimar com um espetinho de gato assando vai assar tudo é a terra mas porque a bíblia fala isso que a terra vai se guardar pelo fogo haverá uma grande explosão a terra os elementos de ferro ardendo em fogo se disfarão derretendo então acredita-se que ou nós vamos botar uma bombinha na cabeça do outro tchilebum 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 ou o sol vai aquecer e vai assar a terra e os planetas ou a terra vai fugir do seu eixo e ela fugindo do seu eixo ela mesmo pega fogo ela se encandesce de dentro para fora entendeu ou é as três coisas eu posso acreditar nas três e nas três coisas ao mesmo tempo ou seja o sol aquecendo até a bomba atômica mudando o eixo da terra e a terra se encandescendo a atmosfera indo embora e a gente pegando fogo então esse é o fim então o capítulo 14 dá um resumão aí começa o 15 com outro resumão você está entendendo coloque aí para você não esquecer o livro de apocalipse retrata resumões no outro a gente viu a vinda de Cristo os caras vindo de branco um número incontável de pessoas você nunca parou para pensar não aí tem hora que a gente pensa que está no começo pensa que está no fim o sol fabricado pode ser também o sol fabricado pode crescer e virar um sol de verdade e nós se lascar e pode ser o nosso sol a gente perdendo o campo magnético chamado cinturão de van Allen estudem cinturão de van Allen eu revelo coisas incríveis cinturão de van Allen joilson de Assis cinturão de van Allen joilson de Assis ele controla o mar velho controla tudo cinturão de van Allen apocalipse retrata resumões Cristina Cristina não foi tão cruz não é presságio é um filme onde o sol dá um arroto e esse arroto vem queima tudo acaba com tudo quantos anjos tocarem instrumento bem como eu falei são resumões na minha opinião agora vamos para outro resumão nesse outro resumão retrata a mesma coisa o anticristo a besta não sei o que lá o anticristo mandando na terra a igreja sendo morta aí vai mostrando diferente mas é o mesmo resumão como se fosse uma ótica diferente uma ótica diferente ou um sonho diferente revelando a mesma coisa tá quem foi que disse a você que apocalipse é um sonho apocalipse pode ser vários sonhos ou um sonho sonhado várias vezes né o livro de Isaías fala que a terra irá cambalear como ébrio ou seja ela vai sair do eixo eita que maravilha você pode dizer o texto aí pode dizer o texto o céu já tá mudando a cor o sol estranho é sem força cor absurda é que nós tá catucando velho nós catuca nós catuca haverá sinais no sol na lua e nas estrelas na terra as nações haverão viverão em angústia perplexidade com o bramido do mar e agitação do mar então quem controla o mar segundo Jairus de Assis quem controla o mar não é a terra quem controla o mar é o cinturão de Ivan Allen ei não se acordou não com essa informação veja aí cinturão de Ivan Allen Jairus de Assis e o que é o cinturão de Ivan Allen estude tá então muito obrigado eu vou ficando por aqui que o meu celular vai descarregar tá aqui avisando vai descarregar tchau velho então eu vou me embora deixa o seu like ajuda o nosso ministério tá muito obrigado Jesus te abençoe tchau paz e luz